Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem com essa quarentena. Eu estou longe, estou a cerca de 90 quilômetros de onde eu tenho o meu orquidário. Muita saudade das minhas orquídeas, vocês não fazem ideia, mas eu imagino que elas estejam bem, né? Agora é hora de nós nos cuidarmos. E aí eu vim aqui, tem uma orquídea super interessante, a Rodriguesa, de uma vizinha minha, que está plantada numa jaqueira, está colocada numa jaqueira, vocês podem observar aqui, né? E a Rodriguesa é uma planta fabulosa, é uma orquídea fabulosa, um gênero Rodriguesa, ela tem mais de 45 espécies, tá? Ela é encontrada do México até a Argentina, então tem bastante. E é uma planta, é uma orquídea que dá uma floração exuberante, magnífica. Se vocês observarem aqui, quantos, quantas hastes florais tem aqui, ó, ainda para abrir, né? Ó, algumas já abriram. E ela, é... Eu vejo muito parecendo com uma pomba, uma coisa assim, tá? Alguns chamam de véu de noiva. Essa Rodriguesa, a Venusta, ela é... É formidável, é perfeita a sua floração. Geralmente, nesse período, até a Semana Santa, nos meses de... De Março, a Abril, Maio, ela está florindo. Então, nesse tipo aqui, se vocês observarem, ela tem... As raízes são muito finas, ficam sempre bem soltas. Não gosto de estar encharcadas, tá? Tem muitas pessoas que cultivam ela em vasos, mas não tem nunca o desenvolvimento como está no tronco e na árvore. Eu digo isso por conta própria. Coloquei as minhas em vasos. Não chegou nem perto no seu desenvolvimento com as que estão em árvores. E o enraizamento dela é monstruoso mesmo, como eu falei. Se aproximar aqui, vocês vão ver quantas... Aqui são todas as raízes, tá? Elas fixam bem e o número de haste é... Olha só. Aqui, aqui. Para onde você levantar essas folhas, vocês vão ver as hastes florais. Vendo? Fantástico, pessoal. É uma orquídea simples de cultivo, fácil de se encontrar. Aqui deve ter inúmeras mudas. E o cultivo e o cuidado é aquele de sempre fazer sempre limpeza. As folhas mais secas, mais velhas, vocês retirarem, tá? Como ela está aqui ao ar livre, na árvore, ela está sendo sempre regada com a própria chuva. Mas se você estiver cultivando ela em um ambiente mais seco, mais coberto, Você tem que ter a preocupação de estar pelo menos 3, 4 vezes na semana você molhar, regar essa planta. E é uma espécie que vale a pena você ter no seu cultivo, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, disponham. Façam seu comentário. Não esquece de se inscrever no meu canal, acionar o sininho e dar teu like. Muito obrigada. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha só. Que riqueza essa rodriguezia. E as abelhinhas ficam tudo perto dela. Olha. Fantástico. Não é minha, tá? É da casa aqui da minha cunhada. Mas são muitas flores. Muitas. Minhas abelhas estão chateadas aqui, que eu estou atrapalhando elas aqui. Olha só que fantástica. Como se deu bem no tronco da jaqueira. Olha o enraizamento. Que enraizamento. Elas têm raízes bem fininhas. E gostam de estar assim. Livres. Num tronco. Não gostam de estar em vasos. Bom, espero que quem tem a sua esteja tão linda quanto essa. Beijo.